Todos sabemos que animais adultos têm mais dificuldades de serem adotados em casas de adoção. Essa probabilidade fica ainda pior quando estes animais possuem algum tipo de deficiência. O que era justamente o caso do Otitis, um gatinho de 9 anos e meio que não possuía orelhas. Otitis tinha perdido suas orelhas por conta de cistos, que seus antigos donos não puderam tratar. E por esse motivo ele tinha ficado surdo, e sempre à espera de novos donos. No entanto, sua sorte mudou quando cruzou com o estudante Molly Lichtenauner. A jovem conta que buscava um amigo para tratar seu problema de amicidade. E quando viu Otitis no petfinder, se apaixonou de primeira. A garota sofria de crises severas de ansiedade depois de ter sofrido um acidente de carro. E conta que ter alguém por perto, como um gato, ajudava a passar por essas crises. Eu decidi que era hora de adotar um animal para me ajudar, porque nada me ajudava mais do que abraçar amigos peludos. Então, Molly foi atrás dos procedimentos para adotar o felino, e logo os dois estavam juntos. E a conexão entre eles foi maravilhosa. Mesmo relativamente idoso, Otitis é bastante brincalhão e com muita energia. Às vezes ele é a única coisa que me acalma. Ter adotado ele foi a melhor coisa que já fiz, e ele definitivamente me resgatou. E não eu que o resgatei. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.